Multiplicação. Consiste em uma adição de parcelas iguais. Seus elementos são chamados de multiplicador, multiplicando e produto. Bom, nós temos aqui um exemplo. 3 mais 3 mais 3 mais 3, nós temos o 3 se repetindo 5 vezes. É uma soma de 5 vezes o 3, que é igual a 15. Nós podemos escrever dessa forma. 3 vezes 5, que são 5 vezes que o 3 é repetido, é igual a 15. Na multiplicação, nós podemos utilizar o ponto e também um x para representar o sinal de multiplicação. Só que nós vamos adotar o ponto, porque o x mais para frente nós vamos trabalhar com letras também. Portanto, pode ser confundido o sinal com a letra. Então, vai ficar sendo o ponto para representar a multiplicação. Aí aqui nós temos o 3, que é o valor que vai ser multiplicado. Então, ele é o multiplicando. Temos o 5, que é a quantidade de vezes que ele vai ser multiplicado, que é o multiplicador. E temos o 15, que é o resultado, é o produto. Para obter o resultado da multiplicação de 6.912 por 9, basta multiplicar o número 9 por cada algarismo que forma o número 6.912. A gente vai utilizar a mesma regra de que começa pela direita e até a esquerda. Nesse caso, como nós temos um número um pouco extenso, que tem 4 dígitos, nós vamos fazer a multiplicação por cada número separadamente. Então, primeiro é 9 vezes 2, que vai dar 18. Aí a gente usa a mesma regra da subtração e da adição. A gente consegue colocar um número aqui em cima. Então, como a gente não pode colocar o 18 aqui, fica 8 e vai reservar 1. 9 vezes 1, 9. Mais 1 que a gente reservou, é 10. Então, fica o 0, reserva 1 novamente. 9 vezes 9 é igual a 81. Mais 1 que a gente reservou, é 82. Então, vai ficar o 2 e vamos reservar o 8. 9 vezes 6, 54. Mais 8 é igual a 62. Então, fica o 62, porque não tem mais nenhum número. Então, a gente pode colocar ele inteiro aqui embaixo. As propriedades agora da multiplicação. Como está ativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, funciona como na adição. A gente pode mudar a ordem em que os fatores vão estar aqui e o produto vai ser a mesma coisa. Por exemplo, 3 vezes 2 é igual a 6. 2 vezes 3 também é igual a 6. O elemento neutro. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Diferente da adição em que é o 0. Se a gente multiplicar por 0, vai alterar sim o resultado da multiplicação. A gente é sempre 0. Nesse caso, o 1 que vai ser o elemento neutro. Então, se eu multiplicar qualquer número por 1, o resultado vai ser sempre o mesmo número multiplicado. Por exemplo, 5 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 5. A gente também pode alterar aqui a vontade, que não vai mudar. E o resultado é 5, que é o número que eu multipliquei. Na associativa, na multiplicação de 3 ou mais produtos naturais, pode-se associá-los de modos diferentes, que o resultado é o mesmo. Como na adição também. A mesma coisa, eu posso fazer 4 vezes 2, entre parênteses, vezes 1. E vai ser 4 vezes 2, igual a 8. Vezes 1, igual a 8. Como eu posso fazer? 2 vezes 1, igual a 2. Vezes 4, igual a 8. O resultado continua o mesmo. E distributiva. Nos casos em que tivermos 3 vezes um número, entre parênteses, que não estiver multiplicando, mas que estiver somando, a gente pode fazer de duas formas. Podemos somar os números, 2 mais 5, igual a 7. Depois fazemos 3 vezes 7, que é igual a 21. Ou também podemos fazer dessa forma. 3 multiplicado por 2 e 3 multiplicado por 5. E depois nós somamos. Dessa forma, 3 vezes 2, mais 3 vezes 5. 3 vezes 2, igual a 6. 3 vezes 5, igual a 15. 6 mais 15, igual a 21. O resultado, a mesma coisa. Fechamento. Na multiplicação de dois ou mais números naturais, o produto será sempre um número natural. Sempre que eu multiplicar números que pertencerem ao conjunto N, o resultado vai ser do conjunto N. Vai pertencer a N. Na linguagem comum, dizemos, por exemplo, que o dobro de um número mais 3 unidades é igual a 13. Já na linguagem matemática, podemos escrever essa mesma afirmação da seguinte forma. Duas vezes um número que nós não sabemos, que nós utilizamos uma letra quando não sabemos um determinado valor e precisamos fazer uma alteração. A letra sempre vai representar o valor desconhecido. Pode ser qualquer letra. O mais adotado geralmente é o X. Mas se fosse A, se fosse D, se fosse Z, não alteraria. Então nós temos duas vezes o valor que não conhecemos. Mais 3 igual a 13. Ou então, 2 vezes o valor. Aqui não é necessário a gente colocar o sinal. Quando for uma letra, a gente pode colocar um número perto assim. Mais 3 igual a 13. Complete as sentenças. A. Em 10 vezes 2 igual a 20, a operação chama-se... Na operação 3 vezes 7 igual a 21, os números 3 e 7 chamam-se de... Aqui um espaço, são dois espaços, são duas respostas diferentes. E o 21 é chamado de... Vamos ver a resposta. Em 10 vezes 2 igual a 20, a operação chama-se de multiplicação, que é o que a gente está estudando agora. Na operação 3 vezes 7 igual a 21, os números 3 e 7 chamam-se multiplicando e multiplicador. E o 21 é chamado de produto, é o resultado final. Agora nós temos uma multiplicação para fazer. Vamos lá? Bom, nessa multiplicação, nós temos aqui dois números, diferente daquele exemplo que nós utilizamos. Portanto, para resolver, vamos multiplicar cada número separadamente. Primeiro 5 vezes cada um desses números, depois o 2 vezes cada um desses números. Então vai ficar 5 vezes 4 igual a 20. Aqui vai ficar 0 e vai subir o 2. A gente reserva o número 2. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. Então aqui vai ficar 7 e vai reservar 1. 5 vezes 2 igual a 10. Mais 1, 11. Então aqui fica 1, reserva 1. E 5 vezes 1, 5. Mais 1, que foi reservado, 6. Já vou colocar o resultado para vocês visualizarem. Aqui foi o primeiro que a gente fez com o 5. Agora com o 2. Um detalhe interessante. Sempre que nós tivermos mais de um número aqui embaixo, quando for multiplicar, vai sempre ficar um espaço. A gente começa da direita para a esquerda. E no primeiro aqui, em vez de colocar na mesma direção embaixo, a gente coloca um espaço e vai do próximo número. Então fica 2 vezes 4 igual a 8. Depois 2 vezes 3 igual a 6. 2 vezes 2 igual a 4. E 2 vezes 1 igual a 2. Só que nós obtivemos dois resultados. E agora? Agora nós vamos somar os dois. Considerando esse espaço que ficou. Então vai ficar 0 mais nada, igual a 0. 7 mais 8 igual a 15. Então fica o 5, vai reservar 1. 1 mais 6 igual a 7, mais o 1, reservado 8. 6 mais 4 igual a 10, fica o 0 e reservado 1. 2 mais o 1, reservado 3. E esse é o nosso resultado. Divisão. É a operação inversa da multiplicação. Assim como na adição a subtração é o inverso, na multiplicação a divisão vai ser a operação inversa, vai ser o contrário. Determina quantas vezes uma quantidade está contida em outra. Os elementos da divisão são chamados de divisor, dividendo, quociente e resto. Aqui nós temos um exemplo de divisão. Nesse caso foi dividido o número 32 por 5. O resultado foi 6 e nós tivemos uma parcela que sobrou aqui que foi o resto, 2. Então dividendo é o número que será dividido. Divisor é o número pelo qual vai ser dividido. A quantidade de vezes que vai dividir. Cossiente é a resposta que nós obtivemos. Dividindo esse por esse nós já temos esse resultado. E resto vai ser o número que vai sobrar caso a divisão não seja perfeita. Nem sempre vai ter esse resto. Às vezes vai ser zero o resto. Mas algumas vezes nós vamos ter um valor aqui. Divisão por zero. Não se define divisão de um número por zero. Ou seja, divisão por zero é impossível. Nós não temos como dividir um número pelo zero. No caso da adição que seria neutro, na divisão não se aplica. 14 dividido por zero, nós não temos um valor real. Não temos como estipular um valor. Então não é possível dividir por zero. Vamos fazer mais um exercício. Vamos lá. Complete as sentenças. Em 20 dividido por 5, igual, aqui o resultado, vocês vão fazer. O número 20 é o, 5 é o divisor e 4 é o, na letra B. A operação que possui, aqui vocês vão colocar a resposta, dividendo o quociente e, mais uma resposta, é chamada de, vamos ver como ficou. Em 20 dividido por 5, igual a 4. O número 20 é o dividendo, 5 é o divisor e 4 é o quociente. A operação que possui divisor, dividendo, quociente e resto, é chamada de divisão. Aqui mais um exemplo, vamos lá fazer essa divisão. Bom, nessa divisão, diferente de todas as três que nós vimos agora, nós vamos começar da direita para a esquerda. A única operação que vai começar da direita para a esquerda é a divisão. As outras começam da esquerda para a direita. Então nós temos, da mesma forma que dividimos na multiplicação, por cada número separadamente, vamos fazer assim na divisão. Então, primeiro eu vou dividir 8 por 7. Aí, para fazer isso, eu vou estipular um valor que multiplicado por 7 vai dar 8 ou aproximado. Então, quantas vezes eu poderia multiplicar o número 7 para chegar perto do 8? Seria uma vez. Se eu fizer 7 vezes 1, eu tenho 7. É o mais próximo que eu consigo chegar de 8. Se eu fizer 7 vezes 2, por exemplo, vai dar 14. Então fica um pouco longe do 8. Portanto, nós usamos 7 vezes 1. É igual a 7. Só que aqui ficou faltando um pouco para chegar no 8. A gente vai colocar na parte de baixo. Já vou colocar a resposta para vocês visualizarem. Aqui, 7 vezes 1 é igual a 7. Para 8, falta o quanto? 1. Então a gente coloca o número aqui. Aí a gente já acrescenta o próximo número que a gente quer dividir. Então fica sendo 0. Agora temos o valor de 10. Aí a gente usa o mesmo procedimento. 7 vezes quanto que vai dar 10? 7 vezes 1 igual a 7. Se a gente usar o 14, para 10 fica a diferença de 4. Enquanto que se usar o 7, com a diferença de 3. Então é o mais próximo. Portanto, 7 vezes 1, 7. Para 10 faltam 3. Então a gente coloca o 3 aqui embaixo e desce mais um número. Agora temos o número 30. Qual o valor que a gente pode multiplicar o 7 para chegar próximo do 30 ou dar exato a 30? Bom, nós temos o 4. Pois 7 vezes 4 é igual a 28. Então, de 30 para 28, a diferença é de 2. A gente coloca aqui o 2 e o próximo número vai descer, é o 6. Temos o 26. Então, qual o número que está próximo? Nesse caso aqui, o 28 está mais próximo do que o 21, que se multiplicasse 7 por 3. Só que a gente não pode de maneira nenhuma passar. Tem sempre que ser números menores do que o que a gente tem. Então, a gente não poderia fazer 7 vezes 4 para dar 28. Tem que ser um valor menor, que é o 21. Para 26, falta 5. Como não temos mais nenhum número, fica sendo aqui o resto que sobrou. Então, 8.006 dividido por 7 é igual a 1.143 e temos um resto de 5. Agora, expressões numéricas. Expressão numérica é quando um problema envolve duas ou mais das quatro operações que nós estudamos. Primeiro se resolvem as multiplicações e divisões, depois as adições e subtrações. Porque nós vamos ter uma sequência completa aqui. 5 mais 2 vezes 3 mais 10 dividido por 2, menos 3 mais 8 dividido por 2. Então, primeiro a gente vai resolver o que é multiplicação e divisão. Então, fica 2 vezes 3 igual a 6, 10 dividido por 2 igual a 5 e 8 dividido por 2 igual a 4. A gente já tem aqui, está vendo? Substituímos. Esse por esse e esse por esse. Agora, que só sobrou adição e subtração, nós podemos resolver. Então, fica 5 mais 6 mais 5 igual a 16. E menos 3 mais 4 é igual a 1. 16 mais 1, 17. Nos casos em que há parênteses, colchetes e chaves, que são esses sinais, aqui é o parêntese, aqui é o colchete, não tem chave, mas na próxima vocês vão ver a chave. A expressão é resolvida de dentro para fora. Então, mesmo que haja multiplicação fora, mas eu tenho que priorizar sempre primeiro o que está no parêntese, depois o que está dentro dos colchetes e depois o que está fora. Então, mas a regra continua de que multiplicação é primeiro, divisão também é primeiro. Então, nesse caso eu tenho aqui 2 vezes 3 mais 4. Primeiro eu resolvo esse. Então, fica 2 vezes 3 igual a 6. Agora eu posso somar. Mais 4, 10. Pronto. O que estava no parêntese eu já resolvi. Agora eu vou resolver o que está dentro do colchete. 30 dividido por 10 igual a 3. Mais 15 igual a 18. Então, eu vou ter 10 vezes 18. Agora que eu já resolvi o que está no colchete, eu vou resolver o que está fora. Então, eu multiplico 10 vezes 18 e eu obtenho 180. Vamos lá. Agora é com vocês. Dá mais uma pausa e tenta resolver esse exercício. Vamos lá. Lembra que eu falei da chave? Olha ela aqui. Esse sinal aqui é chamado de chave. Aqui a chave aberta e aqui a chave fechada. Resolva a expressão numérica. Bom, para resolver, primeiro nós temos que priorizar o que está dentro do parêntese. Depois o que está dentro do colchete. Depois o que está dentro da chave e por último o que está fora. Então, vai ficar dessa forma. Divisão primeiro que é a adição. 20 dividido por 2 igual a 10. 10 mais 10, 20. É o resultado que nós achamos. Agora o que está dentro do colchete. Multiplicação. Então, 25 vezes 4, 100. É 100 mais 40, 140. Menos 20 que a gente achou. Então, fica 120. Agora nós resolvemos o que está dentro da chave. É 14 menos 120. Nós vamos obter menos 100. Correção. Nós vamos obter menos 106. Agora nós temos aqui um jogo de sinal. Nós vamos ver mais detalhado nas próximas aulas. Mas só para vocês terem uma prévia. Aqui é uma adição. Só que nós temos sinais diferentes. Sempre que os sinais forem diferentes, o resultado vai ser do maior. Nós vamos esquecer o sinal. A gente vai diminuir do maior número, o menor número. E o sinal prevalece do maior número. Então, esquecendo o sinal. Nós temos 106 menos 25, que vai dar 81. Qual o maior número? É o 106. Então, o sinal fica dele. Negativo. E aí está o nosso resultado. Bom, nessa aula nós vimos que a adição é a junção de quantidades, a soma. Subtração é a operação inversa da adição, é o contrário. A soma do mesmo número várias vezes é chamada de multiplicação. A operação inversa da multiplicação é a divisão, assim como da adição é a subtração. E expressões numéricas podem conter as quatro operações, como nós acabamos de ver. Bom, a nossa referência é o caderno do futuro de matemática do sexto ano. Parte de alguns exercícios foi a autoria própria e outra parte eu peguei do site da Infoescola. Está aí o site para vocês, caso vocês queiram verificar. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero vocês na próxima. Até mais. E aí, eu vou fazer o nosso site.